Fala nosso prefeito! Mas é, nós liberou a verba pra terminar a escola e o meu pacote não veio. Ixi, pois é prefeito, não vai dar pra pagar a sua parte mais não. Ficou doido homem? Eu dei o trem pra você fazer e não pro Policarpo porque você pagava 30 e ele 20. Agora você quer me ferrar? Perfeito, condenaram o dono do Odebrecht, perfeito. Odebrecht, 19 anos de cana. Cana, isso, passa aqui, nós vai tomar uma caninha e eu sei resolver esse trem que eu não acho. Prefeito, se ele que é bilionário pegou cadeia, imagina nós que tem um pouquinho de dinheiro, mas nem perto daquilo tanto. Zé, mas cê lá no governo federal. Ó, eu tenho mulher, fi, sou doido de arriscar não. Vão acabar com essa conversa e deixa embora que sei lá se nóis tá sendo gravado. Abração pra cê. Ô Zé, Zé, Zé! Aí, os rolos que os políticos fazem lá em Brasília, nóis brasileira que paga. Policarpo. Não, perfeito, tem mesmo trem lá com Zé. Policarpo, cê não entende? Essa luta é pela autonomia dos municípios. Mexer com esse trem não. 3 A 1